As primeiras bicicletas chegaram no Brasil no final do século 19. Uma invenção simples e popular, que veio para ajudar no dia a dia. E o melhor, não poluem, são fáceis de guardar e faz bem à saúde usá-las. A bicicleta é considerada uma super máquina de locomoção e a mais eficaz do planeta. Mas a magrela, como é chamada por muitos, nem sempre foi tão acessível. E os primeiros a comprá-la no Brasil foram pessoas de classe alta do Rio de Janeiro e São Paulo, que adquiriram os modelos na Europa. Um dos primeiros modelos fabricados no Brasil é a Monarch, que caiu na graça dos brasileiros, se tornando a queridinha por várias décadas. O seu Alfredo, de 73 anos, tem uma nesse modelo. E a bike dele é praticamente uma relíquia, que até hoje faz parte do seu dia a dia. Essa bicicleta, ela está com 63 anos. E essa bicicleta, eu uso ela para trabalhar, andar nela, fazer minhas viagens, que eu tenho precisão. Então, eu não posso dispor dessa bicicleta, né? Essa bicicleta aí, para mim, ela foi quem me deu, assim, me dizer, mais uns anos de vida para eu andar com ela, né? Que eu não tinha, aí é meu carro ralo e minha moto de andar, né? Então, para que melhor? A bicicleta parece nova, toda conservada. Eu aproveitei, é claro, a chance de andar nessa, que provavelmente é o modelo mais famoso no país. E que, apesar de tantos anos que se passaram, continua completamente funcional. Mas, claro, que para conservá-la, sim, em perfeito estado, foi preciso de muito cuidado. E ele esteve sempre atento em fazer as manutenções necessárias. Ela quebra uma peça, eu coloco outra, e aí sempre eu venho cuidando dela, para ela não ter desmantelho, porque para ficar boinha, toda vez novinha, né? Acabou uma peça, você vai comprar outra, acabou aquela, você vai comprar. Então, eu quero ela desse jeito, boinha é pior andar, né? Mas, com o passar dos anos, a tal da magrela foi ficando cada vez mais sofisticada e mais presente na vida das pessoas, e utilizada desde passeio, trabalho, até esportes. A pessoa busca a bicicleta para ter um prazer, para fugir um pouco do estresse. Então, deu uma modificada bem interessante. Até evoluiu, acredito, até mais do que a própria moto. Porque a bicicleta, a gente antigamente tinha um freio de vareta, freios de ferradura, hoje a gente já tem freios hidráulicos, temos marcha, tudo sem fio, eletrônico. Então, hoje mudou totalmente a forma da bike, como ela se comportava antigamente. Com o passar dos anos, o comércio passou por uma forte modificação, principalmente pela inserção de mercadorias de alta qualidade, o avanço tecnológico e, é claro, o consumidor cada vez mais exigente. A modernidade é tanta que não se assuste de encontrar por aí bicicletas com computador de bordo e até motor assistido. A bike, ela te dá quatro tipos de potência. Então, quanto mais força você imprime, mais ela te entrega. Então, ela começa com 10%, 20%, 30% e chega a 40% de potência a mais na pedalada. Hoje em dia, existem diversos tipos de bicicletas, de vários tamanhos e modelos, usadas para diferentes trajetos e pedaladas. A tradicional Monark é insubstituível para o seu Alfredo, mas ele confessa que gostaria de ganhar uma das mais atuais. Essa aqui, ela vai ficar assim, porque se eu ganhar uma nova, eu vou encostar ela e guardar ela toda a vida, né? Mas eu vou usar o presente para eu ganhar, né? Eu vou usar o presente para o seu Alfredo,